Bem no Alex, agora vem comigo, você é pai, você é mãe, então pare tudo que tá fazendo agora, porque o assunto merece a sua atenção. Aninha, na sua infância, na sua época de escola, você tinha algum apelido, aquele apelido que você detestava, não suportava? Pior que tinha, viu Marcos? E era um apelido que, por conta de uma música, na época, as pessoas ficavam brincando, na escola era Ana Pílula. Tô até medo de falar agora aí, porque depois... Ana Pílula, música da época? Não, é uma brincadeira, as pare de tomar a pílula, alguma coisa assim, e aí o pessoal ficava chamando Ana Pílula. Eu tenho até medo de falar isso aqui, porque daqui a pouco... Daqui a pouco vão te chamar, mas... Ana Pílula, mas não tem problema mais não. A gente tá aqui brincando, contando esse caso, mas eu perguntei isso, porque quem é que nunca sofreu com alguma brincadeira, ou até mesmo brincou com algum colega, ou na escola principalmente? São apelidos, risadas, fofocas... E isso acontece mesmo, um comportamento que muitas vezes é considerado normal por algumas pessoas, também por pais e professores. Mas quem sente, gente, quem está longe, né, de sentir esse comportamento é que sabe. Quem tá ali na pele, vivendo, sentindo, ouvindo esses apelidos é que sente. E na verdade, esse comportamento, ele acaba se tornando uma agressão, só que em forma de brincadeira. Pois é. E que por isso recebeu o nome especial, bullying, que traduzido seria o mesmo que a gente dizer intimidação. Acompanhe na reportagem especial. Hoje, uma adolescente magra. Ontem, uma criança acima do peso. São apelidos, às vezes, à violência física, porque é gordinho, aí aperta, belisca, bate. Ou aquela coisa de xingar, de não aceitar em um determinado grupo, de excluir mesmo a pessoa. Você já se sentiu dessa forma? Sim, várias vezes. As agressões que sofreu até os 10 anos de idade, fizeram esta garota emagrecer 7 quilos em apenas um mês. Só que os traumas continuam a marcar a vida dela. Um biquíni, eu não uso biquíni. Eu entrei na academia, eu me desesperei. Eu fiquei compulsiva pelo emagrecimento. Eu acho que a cabeça da pessoa nunca mais vai ser a mesma. O problema pode ser chamado de intimidação ou de uma pirraça, além da conta. O bullying não é assunto novo, mas as discussões sobre esse tipo de comportamento ganham cada vez mais espaço nas escolas. Um projeto leva guardas municipais a colégios públicos e particulares de Salvador e da região metropolitana para explicar a estudantes de 11 a 16 anos a diferença entre a simples brincadeira e o chamado assédio escolar. Bullying, na verdade, é algo, é uma violência continuada que pode acontecer de forma física, verbal, dentro do ambiente escolar, né? E que pode acontecer de um indivíduo para com outro indivíduo ou até mesmo de um grupo de indivíduos para com outra pessoa, entre grupos. Então, é essa relação que acontece entre pessoas dentro do ambiente escolar que vai prejudicar aquele indivíduo de alguma forma, vai trazer algum tipo de consequência negativa à vida daquela pessoa. Quando a pessoa não está dentro desses padrões, aí os adolescentes ficam caindo em cima dessa pessoa, ficam fazendo as coisas para machucar mesmo. Às vezes não são nem agressões físicas, mas sim agressões morais. O tema é sempre polêmico e voltou à tona com as declarações de Wellington de Oliveira, autor do massacre que deixou 12 crianças mortas na escola municipal Taço da Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Em Vida aos Caseiros, o assassino deixa claro que foi o bullying uma das motivações para os crimes bárbaros que cometeu. O Wellington faz parte de uma estatística assustadora. De acordo com uma pesquisa divulgada este mês pelo Serviço Secreto Americano, entre os anos de 1966 e 2011, 66 atentados do mesmo tipo foram realizados em escolas de todo o mundo. Em 87% dos casos, os atiradores haviam sofrido bullying e foram movidos pelo desejo de vingança. O estudo deixa claro que essas são situações extremas e o bullying isolado não produz um agressor. Isso depende de outros desequilíbrios psicológicos e familiares. Mas o fato é que o assédio físico ou moral provoca dores nas vítimas. A filha dessa terapeuta, que sempre foi boa aluna, passou a tirar notas baixas, rejeitar a escola, tinha dores de cabeça e de estômago no colégio. Foi uma surpresa para a mãe saber que os sintomas eram consequência de um isolamento entre os colegas. É responsabilidade dos pais, juntamente com a escola, descobrir o que está acontecendo. Porque os estragos são enormes. Se eu não fizesse isso, minha filha hoje teria totalmente aversão. Inclusive, eu estava procurando outra escola para ela ir. Porque ela me pedia, ela me pedia chorando, me tire da escola, isso no final do ano. Histórias como essas mostram a pais e educadores a importância de prestar atenção ao comportamento de seus filhos e alunos. Tanto os agredidos quanto os agressores precisam de ajuda o mais rápido possível. O massacre lá do Rio de Janeiro, ele serve de alerta porque ganhou destaque na mídia mundial. Mas o bullying é muito mais comum do que você imagina. Então, se você é pai, se você é mãe, preste atenção. A gente vai continuar falando sobre esse tema aqui no estúdio, recebendo o psicólogo Elidio Almeida. Ele vai nos esclarecer sobre como identificar e lidar com este tipo de agressão. Elidio, bom dia. Como identificar o bullying? O bullying é um fenômeno, como você bem disse, muito corriqueiro nos nossos cotidianos, sobretudo nas escolas. E uma das características que nós temos para identificá-lo é a partir da mudança de comportamento dos alunos. Quando ele começa a se isolar, ele começa a ter um rendimento menor nas escolas. Ele começa em alguns momentos também a manifestar algum comportamento agressivo. É sinal de que alguma coisa mudou nesse comportamento dele. E muitas vezes é um sinal de que ele pode estar sendo vítima de bullying. Ou os pais, no caso, o pai e a mãe, lidar e solucionar esse problema, ajudar o filho. E até identificar, né Marcos? Porque tem muitos pais que às vezes não percebem, né? E como é que isso pode estar acontecendo? E o que é isso, de fato? É um erro muito comum que alguns pais cometem. É justamente caracterizar essa mudança de comportamento como um fator natural da idade. E muitas vezes... Verdade. Esse é um sinal de que houve, de fato, uma mudança, só que não por conta da chegada da idade, da adolescência, de uma fase nova na vida dele. Na verdade, ele pode estar sendo vítima de bullying e aí começa a manifestar comportamentos de agressividade, rendimento escolar muito baixo. Então, os pais, uma dica que a gente pode deixar para os pais, justamente é ficar cada vez mais atento e participando da vida desse aluno. Ou seja, aquela criança que é comunicativa, de repente ela começa a se isolar, começa a ficar retraída. Às vezes o pai não percebe e já pode ser um indício do bullying. E aí, como é que o pai, ele identificou? Como é que ele vai lidar e tratar isso com o filho? A gente sempre recomenda aos pais ele participar cada vez mais, dialogar cada vez mais com seus filhos. Obviamente que a gente sabe que isso, nos tempos de hoje, não é fácil. Não é simplesmente ele chegar assim e dizer, não, vamos conversar sobre o tema. Na verdade, esses diálogos entre pai e filho costumam muitas vezes ser punitivos. E o adolescente, ele não tem a oportunidade de falar francamente para o pai. Até porque a gente precisa entender que ele sente vergonha e diz assim, Poxa pai, eu fui humilhado na escola, me xingaram, me bateram, me roubaram. E até por medo de uma penalidade, dentro da própria casa, ele acaba deixando de falar isso com o pai. E aí entra o papel da escola. Eu queria até pegar esse gancho. E qual o papel da escola nesse momento? O aluno tem a dificuldade, às vezes, de conversar com os próprios pais. Mas como então a escola age nesse momento? E muitas vezes a gente precisa evidenciar também de que o aluno tem dificuldade de comunicar isso dentro da própria escola. Como a gente viu aqui na reportagem, muitas vezes isso é visto como uma brincadeira. Às vezes a gente sempre incentiva as pessoas a denunciar, procurar ajuda. Só que muitas vezes ela vai na diretoria, no SOE, e diz, que nada, pare com isso, foi só uma brincadeira. O SOE que é o serviço de orientação educacional, no caso, para crianças. Exato. E muitas vezes ele vai lá recorrendo, procurando essa ajuda e diz, não, foi só uma brincadeira, volte para a sua sala, que está tudo bem. Só que ele que está sendo vítima disso, não vê dessa forma, obviamente acaba sofrendo. Então a recomendação sempre é a escola trabalhar em conjunto com a família, não uma é trabalhar individualizada. É dizer, não, anunciar para a família, olha, seu filho teve mudança de comportamento, está mais tímido, está sendo vítima de bullying aqui na nossa escola. E nem também os pais cobrar exclusivamente da escola. Os dois tentarem trabalhar em conjunto para tentar entender essa dinâmica onde os filhos vivem. Agora, gente, estamos falando aqui sobre o bullying, inclusive foi capa da revista Veja dessa semana. Tem um caso dessa garota que ela foi condenada, ela conseguiu agora, através da justiça, ter, acho que 35, não sei exatamente o valor, está aqui. Como é que explica aí? O que aconteceu neste caso dela e que hoje a justiça conseguiu comprovar, né, que ela... É um caso inédito no país. Sofreu de bullying. Exato. Ela foi vítima de bullying na escola e conseguiu reunir provas e, inclusive, apontar de fato as pessoas que praticavam o bullying na escola. E a escola acabou sendo processada por conta disso e denizou essa aluna. Obviamente, oito anos depois, um falamento demorado. Isso a gente precisa ver como um fator extremamente positivo e que isso incentiva as pessoas a buscar seus direitos, reivindicar seus direitos e assumir suas posturas de não deixarem serem violadas dentro do ambiente escolar. Agora, doutor, do ponto de vista do agressor, né, como identificar o agressor? Como você perceber que é apenas uma brincadeira ou que aquilo ali já é um tipo de violência mascarado na brincadeira? Como identificar esse perfil do agressor? Mas, no caso, rapidinho, só para complementar, o agressor também tem esse perfil? Tem um traço psicológico voltado para isso? Tem. A gente vai encontrar características que vão ser semelhantes entre os agressores. Dentre elas, a gente vai verificar em muitos casos que esse agressor é vítima em algum outro contexto. Muitas vezes, ele sofre bullying dentro da própria casa dele, pelo padrasto, por um tio mais velho ou algum membro da família. E, naquele ambiente, ele não tem força suficiente para enfrentar aquele agressor. Mas, de repente, na escola, ele se sente em condições, encontra uma pessoa mais vulnerável e acaba praticando bullying. Então, a característica principal do agressor, a gente vai encontrar muito isso, ele acaba sendo vítima também em outro contexto. E se constitui um agressor porque, muitas vezes, está muito ligado, sobretudo na juventude, que aquela pessoa que humilha a outra, que reúne a galera, que comanda uma equipe, ele acaba sendo visto como popular, como forte, como valentão, bem quisto na comunidade, muito popular. Então, muitas vezes, isso acaba estimulando muito a constituição de um agressor na nossa sociedade. Então, é sempre bom ficar atento, né? Chamar a atenção dos pais também, dos amigos, não só da família, né? Mas também dos amigos, para que fiquem atentos, não é isso, Elidio? Sim, a questão de bullying, a gente precisa ver também que todo mundo sofre. Sofre o agressor, sofre a família, as vítimas, testemunhas, todo mundo acaba sofrendo. Muito obrigada, Elidio. E eu espero que quem esteja agora, né? Assistindo a esse programa, tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto que está tão em voga agora, né? Mas, nossa, então fica o alerta aí. Elidio, queria agradecer. Então, vamos levantar aqui, Ben Sabá, nosso diretor, só para mudar aqui um pouco.